Esse é o Projeto Elétrico na Prática 136, uma série onde a gente aprofunda os projetos ensinados dentro do curso Projeto Elétrico, que são instalação interna, estações de recarga para veículos elétricos, edição coletiva, subestação e geração fotovoltaica. São cinco tipos de projetos e nosso método que você está vendo na tela agora aí, você vê que tem uma base sólida também, que envolve o perfil, o marketing e o Revit Elétrica. O Revit Elétrica é a ferramenta onde a gente foca aqui, que é o nosso diferencial, que vai nos fazer se diferenciar no mercado de projetos elétricos. Você está vendo na tela aí imagens dessa ferramenta e agora você pode entender rapidamente por que que se diferencia totalmente do restante dos projetistas. É um projeto com muita qualidade, com muita produtividade, fora que também se adequa, casa junto com os nossos principais parceiros que estão usando a mesma ferramenta. Os arquitetos, os engenheiros civis, o mercado está indo nessa tendência e a gente está acompanhando da mesma direção, inclusive com projetos elétricos padrão, concessionária e esses outros tipos que eu falei aqui. Então aqui nesse canal a gente aprofunda esses conhecimentos e o uso dessa ferramenta em projetos elétricos. Nós estamos aqui numa série especial, uma triologia, uma aula dividida em três partes. Essa aqui é a parte 2, a segunda parte de uma análise de um estudo de caso, onde a gente está compartilhando aqui como chegar na melhor solução para um cliente comercial que está querendo aumentar a carga, colocar estações de recarga para veículos elétricos e a gente tem desafios a conseguir resolver aí para esse cliente. Se você perdeu a primeira parte, procura na descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar um link para a primeira e para a segunda parte também. Lembrando que talvez você não encontre a parte 3 porque ainda não fizemos, tá? A parte 3 vai ser divulgada aqui no canal lá na segunda semana de janeiro de 2023. E agora nós estamos aqui divulgando a segunda parte. Mas se você está vendo esse vídeo é porque já tem a parte 1. Se você não viu a parte 1, procura aqui na descrição a primeira parte dessa aula especial do projeto elétrico na prática, na aula anterior a gente colocou os carregadores no projeto e nós percebemos que a carga ficou acima de 75 kW, apontando para a necessidade então de conectar esse cliente na rede primária da concessionária. Ou seja, projetar uma subestação. Não obrigatoriamente quer dizer que ele vai ser grupo A, quer dizer que ele precisa se conectar na rede primária da concessionária por meio de uma subestação. Hoje nós vamos fazer exatamente esse projeto, vamos inserir essa subestação no projeto, vamos avaliar como vai ficar a demanda, a carga instalada e principalmente se é possível esse cliente estar numa posição, digamos assim, que ele pode escolher entre grupo A ou optante B. Tudo isso nessa aula, nessa parte 2 do projeto elétrico na prática. Esse é o episódio 136. Vamos lá, roda a vinheta e vamos começar a aula. Bom, então continuando aqui do mesmo ponto onde a gente parou na última aula, a gente tem que ver como solucionar o problema do cliente aqui com relação a subestação que ele precisa devido a essa estação de recarga de veículos elétricos aqui de 11 kW que ele incluiu no projeto dele. Hoje a certificação é atendida no grupo B aqui, temos um ramal de entrada aqui, por exemplo, do grupo B, o padrão de entrada do grupo B atual desse empreendimento comercial. Vamos então direto para a análise. Você tem que entender o seguinte, bom, coloquei uma carga nova, vou colocar uma carga nova. Essa carga nova precisa de mais potência, então aumentou a potência do cliente, a potência instalada, aumentou a carga instalada. Vou precisar então cruzar o limite dos 75 kW de carga instalada. Nosso cliente agora está com 81.7 kW de carga instalada devido a esse carregador de veículo elétrico, esse carregador aqui que ele colocou, que ele quer colocar. Então a ideia é, bom, beleza, então eu tenho que migrar o cliente para o grupo A, ele agora tem que ter um contrato, um fornecimento de energia do grupo A, certo ou errado? Comenta aí o que você acha. Cruzei a linha dos 75 kW, preciso migrar o cliente para o grupo A, certo ou errado? Comenta, pausa o vídeo e responde, que eu quero ver os comentários de vocês. E vocês que estão no chat aí, comenta no chat o que vocês acham. Tá certo ou errado o que eu acabei de falar? Tá meio certo e meio errado. Por quê? Na verdade não é migrar para o grupo A. Ele tem que ir, entenda, e leva isso para a vida de vocês, tá? Ele tem que se conectar na média tensão. Não obrigatoriamente quer dizer que ele vai para o grupo A. Como assim, Marcelo? Se ele vai ter uma substração própria, se conectando na média tensão, ele vai sair do grupo A. Não. Por quê? Dependendo da potência do transformador, se for até 112,5, ele pode estar conectado na média tensão e ser faturado como grupo B. Basta ele optar, escolher por isso. Ou seja, é o optante B, ou B optante que a gente costuma falar, né? E junto com essa opção vem outras oportunidades que a gente vai falar ainda nesse caso. Fica ligado. Não perca nem o episódio 1, nem o 2, nem o 3, né? Esse aqui é o 2 já. Mas, ó, se você perdeu, dá uma olhadinha lá na primeira aula que você vai entender melhor o contexto. E, claro, não perca a próxima aula que vai ser a conclusão dessa triologia aqui, dessa aula especial do Projeto Elétrico na Prática. Vamos pensar aqui na substração dele, então? Antes de pensar no grupo B, no optante B, a gente pode fazer uma análise. Será que essa substração realmente está vindo como uma má notícia? Ou será que ela já é uma solução para algo que já existia na situação desse cliente? Lembrando que ele é um empreendimento de alto consumo e está no grupo B. Como é que é essa situação? Toda vez que você vê um cliente desse tipo, você tem que fazer essa análise. Para quem já é aluno do curso Projeto Elétrico, já sabe do que eu estou falando. É análise financeira e já tem na mão uma ferramenta incrível. A mesma ferramenta que eu uso para fazer as minhas análises dos meus negócios aqui da nossa empresa, tá? É uma ferramenta, uma planilha de análise de viabilidade financeira. Não adianta, infelizmente, pessoal, pedir essa planilha porque é material exclusivo do curso Projeto Elétrico. É algo que eu desenvolvi ao longo de anos e agora estou compartilhando com os meus alunos. É uma planilha única. Só existe ela no mercado todinho. Sabe por quê? Porque fui eu que fiz há muito tempo. Porque fui eu que fiz durante muitos anos. Então, é algo que ela está intrínseca a esse método. A análise de vários projetos ao mesmo tempo, de várias oportunidades, do padrão concessionário, da subestação, do fotovoltaico, do grupo A, do grupo B. É algo que está dentro, é como se fosse do coração do curso Projeto Elétrico. Então, você só vai encontrar isso aqui no curso Projeto Elétrico. Vamos dar uma olhada nela aqui? Está aqui a nossa planilha. Ela começa com uma aba de premissas, onde a gente tem algumas premissas para a simulação de clientes do grupo B. E depois a gente tem premissas para a simulação de clientes do grupo A. Nesse caso aqui, a gente começa com o cliente estando no grupo B. Grupo B, nosso cliente está aqui. Então, tudo que eu preciso fazer aqui, essa planilha incrível, é só colocar alguns dados de premissa. Premissas básicas, informações básicas, que a gente vai encontrar na conta de energia do cliente. Preenche isso aqui, coloque aqui as tarifas e tudo mais. Preenche o consumo histórico dele, como a gente já tinha falado. Inicialmente estava em R$ 27.500, deixa eu dar um zoom aqui. Estava em R$ 27.500 e agora a gente já vai ter que alterar aqui para um consumo histórico de R$ 32.500, dado uma estimativa que a gente fez junto com o cliente para o aumento de consumo devido às recargas dos veículos elétricos. Então, R$ 32.500 vai ser o novo consumo histórico dele, novo consumo mensal. Aqui a gente tem, então, uma estimativa do consumo ponta e do consumo fora ponta. Ele tem um horário, um funcionamento regular, tanto no horário de ponta como fora de ponta. Então, para ele não existe essa diferença praticamente, ele continua operando. Então, a gente faz essa proporção basicamente em cima de quantidade de horas do horário fora de ponta. Mas, se fosse outra forma, você pode conversar com o cliente, você pode pesquisar, entrevistar, descobrir como é que é o perfil de comportamento de carga desse cliente. E aí você pode colocar, por exemplo, aqui um percentual e a planilha já vai calcular para você como é que fica o comportamento. Tem cliente que zera o consumo na ponta, tem cliente que para, tem cliente que não para, tem cliente que desliga pela metade, tem cliente que, como esse, continua a operação normal, 100%. Então, converse com o seu cliente. Para preencher essa planilha aqui, gente, não precisa de um canhão para matar a mosca, tá? Não precisa. Não precisa pegar um analisador de grandezas, cobrar um absurdo de dinheiro lá do cliente só para levar esse equipamento lá, para fazer uma análise. Não precisa de nada disso. Você só precisa da conta de energia do cliente e de uma boa conversa com o cliente, entender como é que funciona a operação do cliente. Só isso. Deixa esses equipamentos aí, os analisadores de grandeza de energia, essas coisas mais caras, uma análise muito mais detalhada. Deixa isso para outros casos, né? Grandes indústrias aí, siderúrgicas e tal, indústrias de grande porte, que você vai precisar analisar o consumo de energia por setores ou a qualidade de energia, exatamente quais harmônicas estão presentes na rede. Isso aí é outra história. A gente está falando de outro tipo de cliente aqui. Outra solução para que você possa levar para o cliente realmente, convencer o cliente a fechar o negócio. Para isso aqui, você não pode chegar cobrando 30 mil reais só para fazer uma análise e responder uma pergunta do cliente. Nada disso. Então a gente preenche o consumo, o provável consumo na ponta. A gente preenche também aqui, por exemplo, qual é uma futura demanda do cliente se ele for para o grupo A. Qual seria a demanda dele? A gente fez as contas aqui, né? A demanda atual dele estaria em torno de 54 kW, mesmo já com o nosso carregador de veículos elétricos. Então, no nosso caso aqui, 54 kW, a gente pode... Outra forma de pensar a demanda, né? Outra forma de entender qual será a demanda. Hoje, ele tem um disjuntor no padrão de baixa tensão de 100 amperes, que atende bem esse cliente. Então, a potência instantânea que esse padrão de entrada dele permite passar, digamos assim, é de 65,74. A planilha calcula isso automaticamente. Então, você pode escolher essa demanda aqui, 65, que vai atender. Já que ele não tem problemas com atuação do disjuntor devido a cargas ligadas. Não tem. Então, essa potência atende ele. Poderia ser aqui a demanda de 65, poderia ser menor, como a gente calculou, de 55, 54, né? Vamos manter, por enquanto aqui, uma provável demanda de 65. Vamos deixar uma falguinha aí de uns 10 kW, caso esse cliente venha a crescer algumas cargas. Já que ele está investindo numa subestação, ele agora tem mais carga disponível, ele pode colocar mais cargas, mais umas geladeiras, uns freezers, mais ar-condicionado, enfim. Vamos deixar aí mais ou menos uns 10 kW de reserva, entre aspas, para ele crescer o negócio dele, tá? Então, demanda estimada aqui, se for verde, se for azul, não interessa, aqui a gente vai manter o mesmo valor, 65 e 65, ponto e fora ponto, tá? Beleza. Fizemos as premissas para clientes do grupo B. Marcelo, por que você está falando de demanda do grupo B? Gente, aqui, mais uma vez, entenda. Essa parte aqui, a gente pega um cliente do grupo B, analisa a situação dele como se ele fosse para o grupo A. Certo? É isso que a gente faz. Se vale a pena ele ir para o grupo A, só isso. Mas hoje ele é do grupo B, então eu tenho que ter informações dele no grupo B e tenho que ter premissas de como será ele no grupo A. Por isso que eu tenho todas as informações aqui. Com esses dados, a gente vai ver se vale a pena ou não colocar uma subestação, independente da história do carregador de veículos elétricos, né? A gente tem aqui na nossa planilha, avaliação financeira do grupo A. E de cara, a gente já vê aqui, ó, que no grupo A, migrar para o grupo A, preste atenção, colocar uma subestação e fazer um contrato do grupo A. Tarifa hora sazonal verde, já está dizendo que está inviável. Você pode ver pelo gráfico aqui, ó. Projeto inviável. Mas, na tarifa azul, hora sazonal azul, projeto viável. Ele vai economizar em torno aqui de R$1.921,00 por mês. Ele tem um payback, então, aqui de 2,17 anos se ele investir na subestação. Com o novo consumo, né? Com o novo consumo, com a nova carga da estação de recarga. Sem esse consumo, só para vocês verem aqui, para a gente brincar um pouquinho nessa planilha, tá? Sem o consumo do carregador, ele tinha, anteriormente, um consumo aí de quanto mesmo? Deixa eu ver aqui. De R$27,500. R$27,500. Olha o que você tem que falar para o cliente. No consumo dele atual, sem a estação de recarga de veículo elétrico, já era viável ele ir para o grupo A, ele colocar uma subestação. Por quê? Acabei de preencher aqui de novo o número, R$27,500. Voltei aqui atrás, coloquei outro consumo, que é o consumo dele sem os carregadores, sem o carregador de veículo elétrico. E olha o cenário aqui da tarifa azul. A instalação de uma tarifa azul, de uma subestação, e um contrato do grupo A, na hora sazonal azul. Na verde fica inviável. Na azul fica viável. Olha que interessante, gente. Um payback aqui, eu vou dar um zoom para você ver. Um payback de 5,4 anos. Se ele for investidor da Bolsa de Valores, é melhor ele investir na subestação. Ele vai ter um retorno 2,95 vezes maior do que a Bolsa de Valores. E nesse caso, o cliente é investidor. E a gente mostrou essa informação para ele aqui. Olha que informação incrível. Olha. Ah, eu quero colocar um carregador de veículo elétrico. Ah, mas tem que ter uma subestação. Ah, então eu não vou colocar. Mas calma aí, não é assim não. Isso é o errado. Olha. Quero colocar um carregador de veículo elétrico. Beleza. Mas tem que ter uma subestação. Beleza. Isso é um custo? Não. A subestação já é um investimento que se paga. Em 5 anos, se você não colocasse a estação de recarga de veículo elétrico, colocasse a subestação, em 5 anos já ia se pagar. Então, a subestação não é um custo. É um investimento. Já é viável. Independente da história do carro elétrico ou não, da recarga do veículo elétrico, independente dessa recarga aqui ou não, desse equipamento aqui ou não, ó, independente desse equipamento aqui ou não, esse seu empreendimento, do jeito que ele está aqui, esse seu empreendimento, já é um erro, está conectado na baixa tensão. já está deixando de ganhar dinheiro só por estar conectado aqui nessa baixa tensão. Então, você, cliente, já deveria estar fazendo isso de qualquer jeito. Já o investimento que você vai investir em torno de 60, 70 mil reais e em 5 anos está pago. Depois de 5 anos é só lucro. Olha a ideia que você vai passar para o cliente. E é verdade, está aqui provado por números, está aqui, ó, calculado. Então, já que você quer agora, está com o desejo de incluir o carregador de carros elétricos, mais um motivo ainda para você incluir a subestação. Melhor ainda, já vamos colocar tudo no bolo aí, já vamos colocar, ó, junto do projeto do carregador de veículos elétricos, que a gente vai fazer aqui para você, já vamos fazer a substituição desse padrão de entrada do grupo B e vamos incluir aí uma subestação. porque na modalidade tarifária que a gente viu aqui, ó, na planilha, na modalidade azul, questão de minutos, eu já provei para vocês que é viável. E olha que eu ainda nem toquei no assunto do B optante, ainda não. Segura aí. Segura esse assunto aí que a gente vai falar na próxima aula, na parte 3 dessa análise aqui, tá? Segura as pontas aí. Por enquanto, só de imigrar para o grupo A na tarifa azul já é viável, então o cliente já topou, já está ciente, então vamos entrar com uma subestação aqui nesse projeto agora dele. Vamos lá começar e fazer isso aqui no próprio Revit, né? Claro, essa é a nossa ferramenta aqui incrível. A primeira coisa que eu vou fazer é chegar aqui nesse elemento e apagar. Não vamos ter mais essa entrada. Na planta baixa, é interessante, olha, a entrada estava aqui, né? na parte esquerda do empreendimento. Está bem alinhado aqui com o quadro de baixa tensão, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu já tenho uma infraestrutura, cabos, né? Cabos elétricos, tenho eletrodutos enterrados, caixa de passagem vindo dessa região da edificação para essa região da edificação, meu ramal de entrada principal. Então não vou mexer muito nisso, não vou pegar, por exemplo, colocar a subestação do outro lado. Não, eu vou simplesmente entrar com a subestação nesse local. Para fazer isso, eu vou dividir a tela em duas. Vou pegar essa janela aqui, mover para cá. Ok. E vou deixar uma vista 3D aberta aqui na minha esquerda. Ok, nesse cantinho aqui. E vou colocar aqui agora na minha direita aqui a planta baixa. Deixa eu aumentar a visualização para vocês aqui dessas telas para ficar mais visível o que nós vamos fazer aqui agora e essas análises. Projeto de subestação no Revit, é uma migração, na verdade, que nós estamos fazendo do grupo B para o grupo A no Revit de um empreendimento comercial de médio porte. Beleza. Muito simples. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir em sistemas, elétrica, equipamento elétrico. Já vou colocar aqui em procurar pelas minhas subestações. Nós temos vários modelos de subestações aqui. Eu vou colocar um modelo de subestação de média tensão como edição na média tensão, que é o nosso padrão aqui principal. Deixa eu reduzir de novo a tela aqui para vocês. Já estou aqui escolhendo o local da subestação. Vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Olha só. Aqui na nossa concessionária a gente precisa ter um recuo de um metro da ponta da cruzeita para qualquer limite de fachada, elemento de fachada, janela, porta, alguma coisa assim, muro, né? Então, eu não posso colar a subestação aqui, na esquerda. Eu vou afastar mais ou menos um metro aqui. Dá uma olhada aqui. Eu vejo uma cota ali em cima de 1.9. Então, eu vou colocar aqui uma cota de 2.9, mais ou menos 3 aqui. Estou um metro afastado da esquerda. Tem que estar dentro da propriedade, então não pode estar cruzando via pública, tá? Então, eu vou colocar no limite da propriedade aqui e vou rotacionar para colocar ela de frente para o meu ramal, de ligação, tá? Então, vamos lá. Bem aqui nesse ponto é o ponto ideal da minha subestação aqui, ó. Clico para inserir e veja na esquerda o que vai acontecer. Automaticamente, já está inserido no projeto 3D a vista dessa subestação. O elemento da subestação aérea, tá? Em um clique, eu já vejo na planta baixa e já vejo também aqui, ó, na minha vista 3D. Olha a qualidade desse projeto, gente. Com um clique, a gente chegou nesse elemento aqui, ó, nesse projeto, nesse empreendimento com essa subestação aí instalada e com o carregador de veículos elétricos ali também instalado, tá? É coisa de minutos você chega num projeto como esse. Vou voltar aqui para outro nível de renderização e vou afastar aqui para a gente ver o empreendimento como um todo, como é que está ficando. Olha só. Agora, no lugar de uma entrada de baixa tensão, eu tenho uma subestação aérea instalada aí no meu cliente. Vou projetar. Estou projetando aqui a subestação do meu cliente. Dá uma olhada aí como é que está ficando. Por enquanto, eu me preocupei aqui em respeitar os afastamentos, escolher o melhor lugar do projeto, né, para essa subestação aqui. Eu vou dar mais um aqui para você ver como é que está ficando. O empreendimento, ó, a gente tem uma subestação, o nosso carregador ali instalado no local que a gente escolheu. Lá para dentro do empreendimento, a gente tem a subestação, a gente tem o quadro de baixa tensão, ok? Bom, bom, então, por enquanto, a nossa análise está quase terminada aqui com relação a esse ponto da subestação. O que a gente tem que fazer agora? No caso do projeto padrão constitucionário de subestação, eu preciso apresentar para a constitucionária um memorial descritivo. Nesse memorial descritivo, eu tenho que incluir aí, por exemplo, a descrição da subestação, a descrição da proteção de baixa tensão, de média tensão. Temos que apresentar também uma planta de situação, uma planta de localização, a planta de localização é o que você está vendo aqui na parte esquerda, está pronta, tá? É mostrar o terreno do cliente e mostrar a localização da subestação, a localização, por exemplo, do quadro geral de baixa tensão, para que a constitucionária veja o ramal de entrada por completo. Mais alguns detalhezinhos também, a gente já encerraria esse projeto de subestação em questão de menos de duas horas, estaria pronto para ir para a constitucionária. E ó, não é qualquer projeto, hein? É um projeto com esse tipo de visualização aqui de qualidade, ó. A gente pega um print dessa imagem aqui, coloca no projeto, não tem nem dúvida se o analista vai aprovar ou reprovar uma visualização 3D como essa aqui, ó. Você consegue observar aqui que está respeitando todos os afastamentos necessários, né? Não tem nem dúvida se vai aprovar ou reprovar um projeto. Isso aqui é aprovação de projeto de primeira, gente. Nem como ter dúvidas em relação a isso. Então, vamos falar um pouquinho agora dos próximos passos, próxima situação que esse cliente aí vai enfrentar. Vou dar um zoom aqui para a gente ficar vendo de perto também a visão da planta baixa dessa subestação e do carregador de veículos elétricos. Olha só. Gente, nesse ponto, você pode se perguntar, beleza, já ajudamos o cliente a entender que a subestação, para que possa ser possível ligar a estação de recarga, não é um custo, mas sim um investimento, beleza, que tem retorno. Mas será que dá para tornar esse retorno mais viável ainda? Como a gente pode tornar esse investimento com um retorno mais rápido? Como? Bom, aí você já deve estar imaginando o que é que eu quero chegar. A gente tem a obrigação de mostrar todas as soluções, todas as oportunidades de investimento e de boas soluções para o empreendimento. Então, mais uma vez, vamos dar uma olhada aqui para o nosso projeto por completo. Deixa eu tirar aqui o zoom dele, afastar ele um pouquinho para a gente olhar bem para ele. E veja comigo aí, tem alguma coisa que chama atenção? Tem espaço no terreno? Não muito. Mas eu estou vendo uma coisa muito interessante aí nessa imagem que talvez você também esteja vendo, principalmente se você for da área de energia solar. quem é da área de energia solar ou então como eu aqui, é engenheiro eletricista projetista ou eletrotécnico projetista que domina vários tipos de projetos simultâneos que explora o mercado por completo. A gente tem um olho treinado. Quando bate o olho aí, já viu? Tem um carregador de carros elétricos, já tem uma subestação. Tem mais uma coisa que chama atenção aí que pisca assim, liga uma luz vermelha de oportunidade. Qual é? Comenta no chat aí quem está ao vivo comigo. Tenho certeza que você já sabe o que é. E você que está vendo a aula agora, pausa e comenta aí embaixo que oportunidade é essa que você está vendo aí na nossa cara. Cliente de alto consumo colocando carregador para aumentar mais ainda o consumo. Carregador de carros elétricos para aumentar o consumo. Já tem ali uma subestação que nós limitamos ela em 112,5 KVA. Qual é a próxima oportunidade que a gente tem que mostrar para ele? Se você respondeu telhado, você acertou. Deixa eu mudar aqui a escala de cores para a gente ver melhor. Olha o tamanho dessa oportunidade aqui que a gente tem em cima desse empreendimento. Olha esse telhado aí, gente. Telhado enorme, perfeito para a gente chegar para o cliente e dizer meu amigo, minha amiga, você tem uma oportunidade de ouro na mão aqui que é gerar energia. Energia solar, energia fotovoltaica. então a gente fica todo feliz e animado. Meu Deus, vai dar um projeto perfeito aí para gerar energia. O cliente vai praticamente zerar a conta. Vamos lá. Mas, ó, tem um detalhe. Um pequeno detalhezinho. Sabe qual é? Você está vendo o projeto aí isolado no mundo. No planeta Terra só tem ele, né? Você olha para o telhado e vê assim a irradiação solar na região aqui em torno de 6 e você pensa meu Deus do céu, vai gerar energia para dar e vender aí, né? Mas, gente, isso aqui é o mundo irreal. O mundo do projeto. Mas o Revit, o sistema Beam, veio para aproximar o mundo do projeto para o mundo da realidade. Uma coisa que o AutoCard, por exemplo, nunca faria. Mas aqui a gente faz. Então, aqui a gente tem a modelagem não só do próprio empreendimento, mas do entorno. E quer dar uma olhadinha? Quer dar uma olhadinha? Se prepara. Dá uma olhada no que tem aí do lado do nosso cliente. É isso aí mesmo. Duas torres comerciais logo do lado da rua do cliente aqui passando aqui bem pelo ladinho. E melhor ainda, vamos ativar aqui os recursos do Revit para energia solar para você ver. Recursos exclusivos aqui do Revit para quem é da energia fotofotálica e da energia solar. Sombreamento e uma análise de estudo de sombreamento. Vou ligar aqui para a gente dar uma olhada. Olha o que que tem aí para a gente ver, para a gente analisar. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui para você ver. Meu Deus do céu, Marcelo, acabou com o projeto de energia solar, estragou todas as chances da gente vender um sistema de energia solar para esse cliente porque ele vai dizer que tem prédio do lado do negócio dele, o telhado dele não dá certo para instalar energia solar, tem prédio, faz sombra, não dá certo. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui a sombra chegando perto aqui do nosso projeto. Meu Deus do céu, e agora? O que a gente faz? O que você faria? O que você faria hoje, na situação que você está hoje? O que você faria? Bom, vou lhe dizer o que eu faria e o que os meus alunos estão preparados para fazer. Um estudo de sombreamento para esse cliente, antes mesmo de qualquer coisa, para mostrar para ele por imagem, vídeo, provas concretas de que é provável de que mesmo com os prédios do lado, é provável que ele consiga gerar energia fotovoltaica aqui nesse telhado sem problema nenhum. Agora, a pergunta é, como? Como fazer isso? Então, eu vou lhe dar a resposta a essas perguntas na próxima, na última e mais importante aula dessa série, dessa triologia. Vamos fechar com chave de ouro essa aula especial do Projeto Elétrico na Prática. No episódio 136, o próximo episódio, semana que vem, a gente vai fazer uma análise dessa situação. Vamos analisar o telhado, a área, vamos ver como é que essa sombra se comporta, vamos fazer um estudo de sombreamento solar. Um estudo de sombreamento usando essa ferramenta incrível, que não é apenas para projeto elétrico, não é apenas para projeto de estação de recarga de veículos, não é só de subestação, não é só de medição coletiva, não é só elétrica interna, é uma mão na roda também para você que é da área de energia fotovoltaica. Então, não perca o próximo episódio onde a gente vai fazer um estudo de sombreamento e vamos fazer o projeto da usina nesse telhado, nesse cliente aí para deixar o cliente ainda mais feliz da vida aí, economizando e muito energia e ainda com carregador de veículos elétricos. A gente se vê no próximo episódio. Beleza, pessoal, aparentemente a nossa missão está cumprida, né? Já sabemos que o cliente vai colocar uma subestação, já sabemos que ele pode estar como grupo A ou como optante B, mas agora a missão ainda não está completa. A primeira solicitação do cliente de instalar os carregadores de veículos elétricos foi atendida. Foi feita a adequação da instalação elétrica para que essa instalação dos carregadores fosse viável. Beleza, alguém pode pensar que a missão está acabada, mas, ó, não está. Se você acompanha o nosso método, o nosso conteúdo, o nosso canal e principalmente se você está dentro dos nossos treinamentos, você sabe que a gente tem uma visão diferente do mercado. A gente precisa agregar mais projetos. No mesmo cliente, numa mesma solução, a gente precisa oferecer as melhores soluções técnicas por completo. O cliente, ele não sabe exatamente o que quer. Ele é leigo. Você que é o técnico, engenheiro, eletrotécnico, projetista, você que conhece as soluções e você tem a obrigação de apresentar para o cliente quais são as outras opções. Então, a história desse cliente não para por aqui. por que não? Porque o que vai acontecer com ele alguns meses depois que ele começar a operar essas estações de recarga? Ele vai oferecer essa comodidade para os clientes que ele quer. Ele vai carregar os veículos elétricos de alguns clientes. Mas com isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a operação dele? Qual é o novo problema que surge, que vai surgir num espaço de horizonte de curto prazo? Curtíssimo prazo. Nos primeiros dois, três meses ele já vai sentir um novo problema. Talvez ele não saiba ainda, mas você já sabe qual é. Você já sabe do que eu estou falando, sabe? É isso mesmo. Consumo de energia vai lá para cima. Tudo bem, ele já deve ter até pensado nisso já. Mas se ele não pensou, você tem que pensar por ele e mostrar para ele qual é o caminho. E qual é o caminho? Olha, nós estamos diante de um caso aqui muito interessante, muito especial, porque é um cliente que acabou de migrar para uma conexão na média tensão, ou seja, ele tem subestação, ele ainda não está definido se é grupo A ou grupo B e ele está aumentando o consumo, ele vai aumentar o consumo certamente. Então é a hora da gente fazer uma análise para a instalação de geração fotovoltaica e ainda escolhendo em qual modalidade vai se enquadrar melhor, onde vai ser mais viável a instalação da geração fotovoltaica. Tudo isso a gente vai fazer na próxima parte dessa triologia, nessa série especial aqui de três aulas que nós vamos liberar aqui na semana que vem, na segunda semana de janeiro de 2023, caso você esteja vendo aqui antes disso, aguarda aí, está chegando, nós vamos concluir com chave de ouro essa triologia, essa aula dividida em três partes, a parte três está vindo aí na semana que vem. O que a gente vai fazer? Olha, nós vamos olhar esse projeto dentro da ferramenta, do Revit elétrica, vamos conseguir planejar quanto diária nós temos efetivamente, vamos olhar o sombreamento, ou seja, vamos usar as ferramentas do Revit para a energia solar, para a geração fotovoltaica. Tudo isso com o objetivo de achar a melhor solução técnica e propor o melhor projeto de geração fotovoltaica combinado com a instalação do cliente, com a edificação do cliente modelada dentro do Revit. Então, eu não vejo a hora de concluir esse estudo de caso completo aqui para vocês. Vamos se ver então na próxima aula. Por enquanto, só quero que você deixe seu comentário aqui, o que você está achando dessa série, dessas aulas. Se ficou alguma dúvida, comenta aí que eu faço questão de responder um por um. Um grande abraço para vocês que estão acompanhando aí e principalmente para a família CPE, Família de Alunos do Curso Projeto Elétrico. Se você quiser entrar no CPE também, basta clicar aqui no primeiro link, se cadastrar e aguardar a abertura da nova turma do CPE. Forte abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo Projeto Elétrico na Prática. Até lá. Tchau.